Ó, sabemos que cada organismo reage de forma diferente. Com relação à gestante não ser orientada a administrar o dipirono no valgina, uma vez administrado, pode causar reações em outras? A regra geral é o seguinte, não sei se eu entendi direito sua pergunta não, tá, Cátia? Mas a regra geral é a seguinte, se a grávida, ela... A dipirono não é a primeira escolha, esse é o primeiro ponto, não é a primeira escolha, é classificação C, não é a primeira escolha. Qual é a primeira escolha? Paracetamol. Tá com dengue, tá com dor, tá com enxaqueca, sempre a primeira escolha é o paracetamol. E daí se, com o paracetamol não melhorar, se a grávida for refratária, ou seja, ela não adianta, é igual água, aí sim a gente vai administrar a dipirono. Só que assim, mesmo o organismo, ele sendo diferente, é óbvio, né, tem mulheres que vão ter determinados tipos de reações que outras não vão ter, né? Agora, no caso da dipirona, que tipo de reação poderia ser? Entende? Então a gente tem que analisar isso. Na realidade, ela vai ser uma segunda opção, caso a primeira não funcione, mas a dose, independente de 500 ou de 1 grama, vai depender do problema que ela tá tendo, da intensidade da dor que ela tá tendo, né? E dificilmente ela vai ter uma reação que seja grave. É tipo um sangramento, uma contração uterina, e isso provavelmente ela não vai ter, ok? E aí E aí Obrigado.